E aí pessoal, beleza? Vamos aqui fazer a fase 2 dos 6 agora. Acho que isso foi bem rápido até. Ah, beleza. Isso aqui é bem melhor que aquele de passar por cima da bomba. Só tem que ter cuidado para não ficar preso. Isso aqui também para a fase de boss é bem legal de usar. Porque quando a gente empurra a bomba nele dá dano também. Eu ia fazendo besteira aqui. Pronto. É isso. Próximo vídeo, fase 2 do 7, é isso? Então, até lá então. Falou!